É um prazer estar aqui na TV Rio Garças, antecipadamente já quero agradecer, porque vocês contribuíram e muito nesse evento. E resume-se que nós estamos muito felizes, porque realmente foi um evento que superou as expectativas. A gente já sabia que viria um público maior, porque já tinha sido realizada a primeira-feira, mas superou. Faltando três horas para terminar o evento, nós tivemos que sair correndo e buscar mais duas dúzias de jogos de misas para atender o pessoal. É uma correria. Muito bom essa adesão da população do evento que foi realizado, agora aumenta um pouco mais a responsabilidade para a terceira edição. Realmente, aumentou bastante, porque o pessoal que compareceu lá, a maioria que compareceu no ano passado. E aí eles já se tornaram, vou usar uma palavra simples aqui, freguês, entendeu? E pedindo mais, inclusive sugestões para que se façam dois eventos desses por ano, né? Mas ainda não é confirmado isso. Mas o ano que vem, que é como você já perguntou aí, dobra a responsabilidade. Vamos ter que ir aumentando aí as avenidas aí. Bom, pastor, é importante a gente falar também do recurso arrecadado, ele é todo revertido em obra para a comunidade. Nós fazemos um trabalho com seriedade e todo recurso angariado, que inclusive superou as metas, graças a Deus por isso, e ao público que compareceu, às famílias, aos amigos, né? A sociedade de autogastas, ele, o recurso é todo empregado aqui mesmo na cidade, como eu disse a princípio, na outra entrevista, no novo templo da Assembleia de Deus, né? Que é aqui no bairro Mangueira, um templo moderno, gigantesco, que, inclusive, a prefeitura tem projeto de fazer uma praça na frente. E isso aí vai ser um cartão postal de autogastas. Bom, e para a gente fechar, eu deixo o espaço aberto para o senhor fazer agradecimento. Fique à vontade o espaço do senhor. Eu quero agradecer mais uma vez a TV. Nos ajudou demais isso aí. Foi divulgado, sabe? Foi divulgado. Acredito que até um dos fatores que apareceu a multidão muito grande lá. Eu quero agradecer a toda a equipe que trabalhou lá também, que é um número bem relevante de pessoas que trabalharam. Acredito que mais de 100 pessoas, né? Eram 10 ou 11 barracas e tem o suporte que não aparece ali. Agradeço a todo esse pessoal da equipe, os trabalhadores, o pessoal que nos ajudaram lá, o pessoal da igreja. Agradeço a toda a comunidade de autogastas que nos prestigiaram, autoridades, prefeitos, secretários que compareceram ali, pessoas de todas as classes sociais, né? Agradeço os patrocínios, né? Bastante gente aí nos ajudou. E eu agradeço a todos. Eu sei que Deus irá retribuir a cada um.